Pelo dia Amigo, pelo dia tem o sol Acho que a gente ia cansar mais rápido A visão seria diferente Ela tem gente subindo Pra que falar? Se você quiser partir É a outra parte, amor Pagodinho, pagodinho, vai Pagodinho, pagodinho É loucura não ouvir o coração E desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Vou ter fazido muita falta pra você E sabe assim ó Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta E falta pra você Eu tô fazendo falta Minha palavra Você tem 11, gente Já é tarde, vamos planetar Se quiser conversar Na nossa cama Eu sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se chama Eu não vou ficar aí Com o que é isso Eu adoro você ter Minha palavra Minha gente Isso aqui Vocês dão pra ver direitinho A Michelle chama de casa de que? Enchu Enchu Eu conheço como Maribond Casa de Maribond E vocês Isso aí uma vez Me pegou no olho A gente tá perguntando Graças Por que se deu uma subidinha Ontem apareceu pouco Gente, ontem Na verdade tá todo mundo aqui Algumas pessoas foram embora Vocês estão perguntando também Cadê o pessoal E ontem a gente tirou Pra se curtir mesmo Assim se curtir mais A gente Brincamos de vôlei De queimado Assistimos filme Comemos pipoca Conversamos Brincamos Zoamos Andamos Andamos por aqui Foi bem legal E aí Pensei Não, só pra não aparecer muito Mas tá tudo em paz Tudo lindo Mas a gente tem que soltar mesmo Um pouquinho no celular Pra aproveitar mais as pessoas Que estão ao seu redor As pessoas que a gente ama Pra aproveitar mais os momentos Viver mais os momentos Porque O mundo tá tão louco Né minha gente Tem uma zoada lá fora Uma zoada E A gente tem que estar bem E ainda tem coisa melhor De estar nesse lugar Nessa tranquilidade Que a gente ama Sai daqui Música Olha, falando de paz A música vem me atrasanar Na água Sério A visura vem me atacar Acabou o tesão da água Aí você deu aquele Aí você abre a senha Pô, entendeu? Já abri, já Depois eu imagino Essa aí Você sai louco Música Música 13 anos Que se conheceram hoje Né? Amigo, você acredita? Como passar rápido Na verdade A gente já se conheceu antes O primeiro beijo A gente contou Desde quando a gente Começou a namorar Foi em 2010 Então tem mais de 13 anos Né? Tem mais de 13 anos Mas a gente conta Desde quando a gente se beijou Os fã clubes Estão contando 13 anos Porque é a partir Da primeira vez Que vocês se beijaram Lá no oratório No oratório Não foi? Na Parada Gay Na Parada Gay No restaurante Lá em Penetra Que é na beira do Rio E que venham mais e mais E anos e anos Uma vida inteira juntos Amém, amém Amém, amém Deus abençoe Mas digam vocês Se dá vontade de ir embora Com a vista dessa Uma paz A tranquilidade dessa A pessoa diz Vamos embora pra onde mesmo Fazer o que? Bom dia, meus amores Esse bolo que eu fiz Um vídeo com ele agora É de cenoura E o bolo de cenoura Da Deia Da Andréia Meu Deus É surreal Bom dia, Deia Bom dia, Paulo Boa terça-feira Pra todo mundo De muita paz De muita saúde De muita prosperidade Que o dia seja abençoado Amém, sim Amém Vou ver se ela tá Eu sou pá Já vai Ela sempre ganha, né gente No pá ou impa Seis Morta E tá todo mundo querendo fazer Fechou Descobri do talento dela Porque a gente Vai, você Porque ela foi linda dela, né? Eu sou impa Eu sou pá Vai, já Obrigado Ele ganhou Ganhei Eu acho que o santo dele É mais forte que o meu É mais forte que o meu É mais forte que o meu